É isso mesmo vagabundo, daquele jeito Mas hoje a noite promete, vai rolar uma balada ré Nós tá presente, também os camarada Sua mina de elite, foqueada e muito drink A festa tá bombando e todo mundo tá no pique No estilo hip hop, os b-boy vem se envolta O alto falante no talo, o esqueleto se sacode Tem uma que é mina capulosa, que mexeu comigo De campo violão e tinha piercing no ombigo Tá me cercando a balada toda, seus olhos me comidam a beijar Sua boca como choque anafilático, melodramático Seu beijo me levou para um paraíso mágico O que será que aconteceu comigo? Acho que eu fui fechado pelo comprido Será que tudo isso é obra do destino Te encontrar se envolver, voltar a ser menino? Mas aí, pode crer, tudo tem só hora certa Fazer acontecer, essa é a nossa meta Pegou, te chamou, vai, agora aperta Segura, escuta e se liga nessa ideia Esqueça os problemas e todo mal que disseca Chega de tristeza e vem fazer parte da festa Esqueça os problemas e todo mal que disseca Chega de tristeza e vem fazer parte da festa Mas se quiser trocar, nós tem, tem, tem Bebida e maria, pode crer que nós tem Na contabilidade eu só quero as de cem Rachite, marroquina e mulher Mas se quiser trocar, nós tem, tem, tem Bebida e maria, pode crer que nós tem Na contabilidade eu só quero as de cem Rachite, marroquina e mulher No meu arém A festa tá rolando, hoje a noite vai bombar Traz um verde ligaço e nós chamamos paixa pra chapar Então vamo brindar, vamo comemorar Conexão Jamaica no estilo gangsta Tem que saber chegar, sem desacreditar Tá vibe positiva, espalhada pelo ar Brisa tá no olhar e a fumaça subiu Quem não gostar do bode Vai, vai, vai Um mais novo integrante, bom som no alto falante Nós tamo daquele jeito, curtindo cada instante Vivendo cada segundo, escuta só o barulho Sem desviar do caminho, vamo dominar o mundo Dentro do estúdio é só monstro Nosso som faz estrondo Da capital pro universo, porque meus versos tá pronto É fusion beats no talo, fechou marcão, fechou dots Nosso canta de volta, agora ainda mais forte Sempre no humilde rapá, não vem desacreditar Nós batalhou, lutou muito, quer pra poder conquistar Com os parceiros de fé, sempre seguido em frente Música de qualidade pra evadir sua mente Pra invadir sua mente Porta mala, tem um risco Uma cota de rachixe, as mina naquele piste Você tá ligado, já chega o centro do lado Apertando aquela vela, e ela já pede o trago E a fumaça vai pro alto, é uma cena de assalto Arrima, eu tô bolado, e quem não aguenta carculado Junto com os aliados, pronto e preparado Torão sempre lembrado, eu nasci pobre, mas eu nasci ousa Se quiser trocar, nós tem, tem, tem Baby, bimari, uu, pode crer que nós tem Na contabilidade eu só quero as de cem Rachixe, marroquino e mulher do meu aléi Se quiser trocar, nós tem, tem, tem Baby, bimari, uu, pode crer que nós tem Na contabilidade eu só quero as de cem Rachixe, marroquino e mulher do meu aléi Minha vida é cabulosa quando se sabe viver Tô aqui na madrugada, muito louco no rolê Sou vagabundo nato, ladrão bom não deixa rastro Não saio do compasso, a minha cara é mesmo fácil Disposição e atitude, mantendo os pés no chão Aqui ninguém se ilude, eu peço a dois muita saúde Pra correr atrás, renascendo das cinzas Eu tenho sede demais, aqui o papo é reto, tio E não faz curva, a banca aqui é forte É tipo a Yakuza, fusão bis, estampada em minha blusa Não baixa minha cabeça pra nenhum filha da puta Mas isso é trocar, nós tem, tem, tem Bebido demais, pode crer que nós tem Na contabilidade, eu só quero as de cem A xixi marroquina e mulher, no meu arém Mas se quiser trocar, nós tem, tem, tem Bebido demais, pode crer que nós tem Na contabilidade, eu só quero as de cem A xixi marroquina e mulher, no meu arém Se quiser trocar, nós tem, tem, tem Bebido demais, pode crer que nós tem Na contabilidade, eu só quero as de cem A xixi marroquina e mulher, no meu arém Mas se quiser trocar, nós tem, tem, tem Bebido demais, pode crer que nós tem Da contabilidade eu só quero a de cem A xixi marroquina e mulher no meu ar é